Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez dando pra vocês o comparativo entre o iPhone 6 Plus e o Moto Z A galera curte muito o comparativo entre iOS e Android, dependente do aparelho Eu fiz do iPhone 6 Plus vs o Moto G4, claro que o Moto G4 perdeu, mas deu um pega legal, apesar de ter muita diferença de preço Agora temos exatamente preços iguais, o iPhone 6 custa em média de R$3.000 a R$3.700, dependendo do tanto de memória Se você pegar a versão 16 ou a mais memória que tiver, então isso vai depender do tanto de memória Se você pegar um de 64GB, igual o Moto Z vem com 64GB, você vai estar pagando a mesma coisa, em torno de R$3.500 nos dois aparelhos Independente de qual você vai comprar Mesmo que esse daqui é um pouco antigo, é legal você fazer essa comparação Porque muita gente vai comprar, fala, ó, eu tenho R$3.500, vou comprar o celular Se eu compro iOS ou compro Android? Aí que você vai ver Se você quiser um iPhone mais caro, fala, pô, tem um iPhone 7, sim, só que você vai pagar bem mais caro E não vai dar pra comparar com esse celular por causa do preço Pode até dar pra comparar, mas em questão de preço já fica muito fora um do outro Então aqui, preços iguais, bora lá conferir esse comparativo Então pessoal, vou começar o comparativo aqui com o iPhone 6 Plus e o Moto Z Então vamos lá, primeira coisa Aqui no design, né, como vocês já viram O iPhone 6 Plus, né Aquele design padrão aqui da Apple, né, muito bonito Aqui, ó, rodando iOS 10 E aqui o Moto Z, né O diferencial aqui do Moto Z são os Snaps Que não tá presente aqui no iPhone E na verdade nenhum outro modelo de celular por enquanto no mercado Vou deixar aqui o Snap e a capinha Que você coloca aqui Na lateral dos dois temos os botões aqui de ligar e power Do Moto Z temos tudo de um lado só, volume e power E daqui do iPhone temos de um lado o botão de power Do outro o de volume e o botãozinho aqui pra silenciar O legal aqui do Moto Z Que é um ponto que eu achei bem interessante É esse daqui, ó Tá a tela ligada, por exemplo Se você lhe cadastra o transfer digital ou não Você segurando aqui, ó A tela desliga Isso acaba deixando meio que inútil o botão de power Ou pra você desligar Você vai usar ele só pra ligar ou desligar o celular Ou reiniciar mesmo Fora isso você não precisa usar Você pode usar aqui desbloquear e desbloquear Isso facilita muito Apagou a tela Só você clicar aqui mesmo Que já vai ligar ou apagar Só segurando aqui Agora no iPhone não Mas olha só que legal Vamos comparar aqui O leitor de impressão digital Mas o do iPhone tem que ficar aceso Porque tem que clicar Os dois são muito rápidos Não tem nem o que comparar Apesar do Moto Z sair um pouco na frente O mais rápido O mais devagar vai ser rápido Então, ó, vamos lá É, realmente o do Moto Z sair aí um pouquinho na frente Mas é coisa que você não vai notar No seu dia a dia Vamos fazer a comparação aqui das câmeras O iPhone 6 Plus tem uma câmera De exatamente 8 megapixels Essa câmera traseira Tem um flash aqui do lado também No Moto Z a gente tem uma câmera de 13 megapixels São 5 megapixels acima Que dá uma boa diferença aí na imagem Apesar do iPhone C 2014 Esse iPhone aqui O Moto Z ser um lançamento aqui recente A gente vai comparar aí Porque os dois preços estão iguais Então, independente de quando foi lançado Tem um pessoal aí que vai comprar um aparelho Nesse preço E o Vod pode ter essa dúvida Ou querer saber qual vai ser melhor Vamos fazer o teste aqui do AnTuTu O AnTuTu Benchmark Vamos ver a pontuação aqui De cada um Aqui ó, vou deixar fazer no teste Os dois praticamente rodam liso E você tem que levar em consideração O ano Que esse aparelho aqui, o Moto Z É dois anos mais novo Mas ainda o preço está igual Então você vai ver aí Qual compensa na questão do preço Aqui pessoal O Moto Z Moto Z Estou acostumado a falar Moto X Deu 180 mil pontos E o iPhone 6 Plus Deu 83 mil É uma diferença aí De aproximadamente 50 mil pontos Mas tem que levar em consideração Que menos aqui Mesmo o Android sendo bem mais potente Como o sistema da Apple é mais leve Vai rodar quase a mesma coisa Vamos fechar aqui o AnTuTu nos dois O legal também é que ó Todo mundo que tem Android sabe Quem já testou o AnTuTu Que você precisa baixar dois aplicativos O AnTuTu Benchmark e o 3D E aqui na Apple É um só Já faz tudo ali Já roda o vídeo Já roda tudo Eu tenho alguns jogos aqui Que eu vou testar Que é o FIFA 17 E o Nova 3 Nos dois também Vocês viram a câmera aí já Vamos testar isso aí Aqui Nessa versão aqui Do iPhone A gente tem 16 GB Mas isso não vamos levar em consideração Porque existe Se você quiser comprar Um outro aí Com mais memória Você vai conseguir Então isso aqui Você não leva em consideração Ao contrário do Moto Z Que independente do modelo Que você for comprar Ele vai vir com 64 GB Isso é bom 64 GB dá pra muita coisa Agora aqui é 16 Se você for comprar esse iPhone Comparando com esse daqui Sim Esse daqui vai ser melhor Agora você pode comprar um 6 Plus Com 64 GB Que vai dar na mesa Aí o que vai mudar muito aqui A memória RAM Moto Z Com os seus 4 GB De memória RAM Ele tem aqui 4 GB de memória RAM Processador Snapdragon 820 Com 1.8 GHz 4 GB de memória RAM Contra 1 GB de memória RAM Aqui no iPhone Apesar disso Nos meus testes aqui Com os jogos Não travou Mas É uma diferença grande De 3 GB de memória RAM O sistema operacional aqui Rodando iOS 10 E aqui nós temos o Android 6.0 Marshmallow Como a gente sabe O iPhone vai atualizando muito Vai receber todas as atualizações Aqui o iPhone 6 Plus Como O nosso Moto Z Vai também Receber logo o Android N Confiante que vai ser esse ano Aqui no iPhone 6 Plus A gente tem uma tela De 1080 por 1920 Uma tela Full HD Como no Moto Z A gente também tem uma tela A tela do iPhone É muito Mas muito bonita Imagens Cores vivas Ótima pra assistir Pra fazer qualquer coisa Imagem boa Um brilho ótimo Como a do Moto Z Também Que tela boa Motorola Sempre vem fazendo telas boas Motorola Barra Lenovo Mas a do Moto Z Também Foi uma tela Caprichada Pro seu top de linha Na frente A gente tem uma câmera frontal Aqui No iPhone De 1.2 megapixels Vocês estão vendo Na tela A comparação Aqui no iPhone A gente tem uma câmera De 1.2 megapixel A frontal Já no Moto Z De 5 megapixels Você pode ver A configuração A comparação Das duas imagens Que estão aparecendo Na tela Pra vocês Bateria No iPhone 6 Temos uma bateria Não removível Como no Moto Z De 2.915 mAh Dá pra aguentar Quase o dia todo Mas tem aquelas capinhas Pra bateria Como no Moto Z A gente tem os famosos Snap Vamos falar da bateria Também tem a capinha Pro iPhone Aqui no iPhone A gente tem uma bateria De 2.915 mAh Dá pra aguentar Quase o dia inteiro Mas a gente tem uma capinha Aqui pro iPhone Como pro Moto Z Também Porque são realmente Aparelhos muito finos Então ele não vai aguentar Uma bateria Tão potente Essa capinha aqui Do iPhone Original do iPhone É como se fosse Esse Snap Só que o dobro Ele tem 4.200 mAh Olha isso Com essa case aqui Você pode aguentar O dia inteiro Sossegado Se você juntar os dois Aqui Você vai ter Praticamente 6.000 mAh De bateria Essa daqui Do Zenfone É de 2.200 mAh Então a diferença Está pela metade Então a gente vai Colocar aqui Ele fica Praticamente Uma capinha normal Aqui no Moto Z Olha só Se eu troquei Alguma vez O nome do celular Desculpa Porque Estou mexendo Pesquisando Sobre vários smartphones E eu acabo Trocando o nome Então Encaixou Ele vira um smartphone comum Não fica tão fino Mas ele fica Um pouco mais pesado Dá pra notar a diferença Mas ele é feito Pra usar com os snaps Tanto de capinha Quanto de bateria Então aqui você vai ter Quase 5.000 mAh Não 5.000 mAh De bateria E aqui você vai ter 6 A do iPhone É original Ela tem 4.200 mAh É muita bateria E ó Encaixou aqui Temos Praticamente Que vem com o aparelho Olha só Fica muito bem Bem colocado Sem problema nenhum Não tem perigo de cair Sabe É bem colocado Se você quiser Alguma coisa boa Com Com o seu iPhone Ou com o seu Moto Z Se você investir Numa capinha Ou no Snap Você vai ter Bastante bateria Comparando os preços Aí que vai a comparação final iPhone 6 Plus Custando Entre 2.900 A 3.700 reais Dependendo do Tanto de bateria Que você vai querer Moto Z A mesma faixa de preço Custando aí Seus 3.200 3.500 reais Dependendo Dos snaps Que você vai querer Ou de bateria Pode ficar tranquilo Que vem Agora no iPhone Aí galera Vamos fazer o teste Aqui com os jogos Eu já virei a tela Se tiver um barulho No fundo É que tá chovendo Ou minha mãe tá gritando Vou testar aqui Pra abrir Os dois rodolizos Vou testar pra abrir O FIFA 17 E o Nova 3 O único que precisa de internet Pra abrir é o FIFA Então vamos abrir Ó galera Vou abrir os dois aqui 1, 2, 3 E tá virada a tela do iPhone Aqui pra ficar do lado certo Deixa eu mostrar aqui Nada aberto Nada aberto Agora ele virou O outro lado Fica assim mesmo 1, 2, 3 E vai O iPhone Saiu na frente Agora que eu arrumbi Eu virei aqui Porque tava do outro lado Agora voltou do lado Que eu não queria Vamos ver Os dois fazendo exercício Entrou aqui primeiro Aqui o iPhone Podem ver aí Se você quiser se jogar Você ia jogar primeiro aqui Com o Moto Z Agora vamos testar O Nova 3 Eu vou fazer aqui Com o Nova 3 Vou clicar O iPhone abre na frente Comparado com vários smartphones Pá Ele vai lá em cima Rapidão Não tem meio que Aquela tela de boot Que nem agora Ele abriu primeiro Que o Moto Z Enquanto o Moto Z Abriu primeiro no FIFA Mesmo ele entrar no primeiro aqui Ele começou a carregar primeiro Não significa que ele abriu primeiro Agora aqui já no No Nova 3 Ele realmente carregou Abriu e carregou primeiro Ganhou aqui No Nova 3 Configuração Um testinho básico Para você Que vai pegar seu Pokémon E quer abrir rapidinho Você vai ver Os dois dependendo do game Vai abrir ali Um Com poucas diferenças Um do outro Apesar de Isso aqui São dispositivos de 2014 Esse aqui já é velhinho Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Como eu estou de um próximo vídeo Qual comparativo você quer Que eu faça aqui Com o iPhone 6 Plus Com certeza o Luiz Fernando Vai emprestar para nós de novo Até o Luiz Vai Sim Tá bom Com o Moto Z também Que eu vou devolver Com certeza a Motorola Vai emprestar para mim de novo Né Motorola Se você quiser acompanhar mais vídeos Mais comparativos A playlist está lá no canal também Vários comparativos que eu fiz já Com o iPhone 6 Plus Com o Moto Z Esse é o primeiro Comentem se vocês querem outro Apesar de eu devolver ele amanhã Mas Quem sabe eles vão andar de novo Para fazer outros comparativos melhores Comentem o que vocês acham Se faltou alguma coisa O que poderia ter Todas as imagens tiradas com a câmera Vai estar no meu site Aí na descrição Para você ver a imagem A foto Tamanho real Comparando uma com a outra Para melhorar O vídeo em 4K do Moto Z Tá aí na descrição também Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal E é isso aí galera Valeu Chegamos assim Ao final de mais um vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no nosso canal Tá clicando nesse sininho Para estar recebendo Sempre notificações De vídeos novos também Para ficar Sempre por dentro E aí E aí